Agora, esse aqui... Esse é divertido Só que só tem um Só coloquei um, porque dá mais trabalho Então eu aqui em um chute Então eu vou começar com o chute O chute O chute O chute O chute Então, tem essa frase que tá sublinhada, né? aí aqui não é a frase inteira Então, tem uma sentença que tem um sentido parecido com o da frase que tá sublinhada aí, qual que é? Então, em outras palavras, né? Falando a mesma coisa, quase Então, qual é a frase? 昨日,掃除をしました 昨日,掃除をしました Então, o que é掃除をしました? Vocês sabem aí, né? Vamos ler as quatro alternativas Então, começando pelo 1番 昨日,掃除をきれいにしました 昨日,掃除をきれいにしました Aí vem 2 opção 2 昨日,掃除を掃除をしました opção 2 agora, número 3 昨日,掃除を掃除に入りました 昨日,掃除を掃除をしました e por fim, número 4 昨日、掃除を掃除を掃除を掃除を掃除をしました elas estão relacionadas, de certa forma todas as alternativas fazem parte, mais ou menos, de掃除 mas uma é mais específica, né? Isso, mais próximo, né? Sim. Então a gente tem aqui, ó, Hyunjin, chuto no 1. Gabriel-san, sei não, vou nos 3. Vou nos 3 chutes. Justo, justo. E aí? O que que é? Soji. Soji, 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 soji,これですね. É mais, o que dá pra falar? É dançando? Mas não tem nenhuma opção aí, dançoしました, então não. Meu Deus do céu, eu não faço soji assim. Parece DJ, né? Fazendo discoteca, né? Sou, 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 sou. É, até aqui. Por exemplo, assim, né? Fazer soji no mochi aqui. Fazer soji no mochi é boa. Sai daqui, vem? Ki no mochi no soji, o Shima. Não. Tava precisando de um soji, né? Os japoneses costumam fazer um sojizão no fim do ano. Verdade. Tem que deixar a casa bem, né? Pra receber o novo ano. Com certeza. Então, ki no, ontem, né? O wo shimashita. Eu fiz soji. Fiz faxina, né? Fiz a limpeza. Aí, o que tá mais próximo? Ki no, heia wo kirei ni shimashita. Heia? Heia é onde... Quarto. Normalmente as pessoas dormem. Heia wo, o que que eu fiz? Kirei ni shimashita. Kirei ni shimasu. Kirei é bonito, mas kirei ni shimasu é de você deixar bonito. Deixar brilhando. Deixar brilhando. É muito usado nesse contexto de soji. Você tá limpando o mochi? Ki no, fuku wo araimashita. Ai, mochi. Fuku é o que a gente veste. Ai. Araimashita. Araimashita. Que você esqueça um chuchu chuchu aqui na roupa. Isso. Lavo as roupas. Sou, sou, sou. Ai. Olha que loucão. O que ele tá fazendo? Pegou o elástico. Ai. Depois. Ki no, furou ni haerimashita. Isso é importante. Não ser só ki no, né? Se ki no também. Iyashita também. Mai nichi, né? Mai nichi, né? Furou ni haerimashita. Você pode pensar numa coisa só, né? Furou ni haerimashita. Porque, né? Embora o furou seja uma coisa, haerimashita seja outra. Furou ni haerimashita é uma coisa só. Que é basicamente tomar banho. É importante todos os dias, né? De preferência. Ai. Ai. Furou ni haerimashita. Ki no, sarahを narabemashita. Oh. Sara. 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 Pode ser o sara-sara. Sara-sara. Ai. Sara. O mochi tem o sarazinho dele. Onde ele come. Sarazinho. É. É. É um prato. É um prato. So, so, so. Narabemashita. So, desu, né? Narabemashita. Que eu sei enfileirar. Então desses aqui O que parece mais é o ICHIBA Minha senhora, oめでとうございます Então temos Soji suru Soji a faxina Suru, fazer Faxinar Limpar E kireini suru Fazer bonito Bonitar É limpar, basicamente Fazer ficar bonito Sim Fazer ficar bonito É isso mesmo Limpar É usado bastante nesse contexto Kireini Kireini arau Lavar bint E aqui, lavar roupa Fuku o arau Fuku o arau Fuku o arau Aí Lavar a roupa Fuku o arau Acho que se falar É, fuku o arau Pode ser também na máquina, né? É um modo geral Fuku o arau É E entrar na banheira, né? Tomar banho Basicamente Furo ni hairu Furo ni hairu Então furo é É a banheira, né? O furo Ni No Furo Hairu Entrar, né? Mas mesmo que se tomar de chuveiro Os japoneses falam Furo ni hairu, né? Mas, né? Já ficou meio que Já virou costume, né? De falar Vou entrar no furo E Enfileirar os pratos, né? Engraçado Pura mesa Sara o naraber Sara o naraber Enfileirar os pratos Pura mesa Aham Pra quem achou que Era você Colocar tudo no No Porta pratos Não sei se é o nome Esse é o nome É No armário assim, né? É É É É pra quem tem toque, né? Começa O fileirão Mas é Então é Botar a mesa, né? Uhum Muito bem